Música 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 Como eu falei para vocês, se o quartinho ficasse pronto Ele está mostrando para vocês Agora eu vou estar vindo na câmera Para mostrar para vocês como ele ficou, tá? Pô, gente, simples Mas no meu gosto Certo, isso é um quartinho desse jeito Graças a Deus Faltam algumas coisinhas, mas a gente vai ojeitando Com o tempo vai colocando as coisinhas Que estão faltando, tá bom? Vou dar uma viradinha na câmera, como é que a pessoa tá, gente? Trabalha o dia inteiro Então, gente, a barulheira Não tem jeito, bando e a maior dificuldade Para gravar aqui é Então vou dar uma viradinha na câmera E vou estar mostrando lá para vocês, tá bom? Oi, gente, olha aqui Vou abrir aqui agora Olha isso Os cachorros estão lá embaixo Latindo Olha isso aqui Vê se eu aguento uma coisa dessa, gente Tudo bom? Já tá bagunçando A cama da vovó Gente, só vou dar uma encostadinha aqui Dá uma encostada ali, Dudinho Que os cachorros já estão tudo latindo Vou mostrar para vocês, né, gente? Um torre Vamos lá Vamos lá Começar por esse torre Bom, aqui entrando pelo quarto da manhã de caseiras Bom, quando você entra, você dá uma vez nessa cama maravilhosa Super linda, gente Dá até vontade de ficar aqui e nunca mais sair Nós vamos continuar esse vlog, né? Olha aí, gente Aqui temos o nosso querido guarda-roupa Gente, não colocamos nada ainda não Fecha, Dudinha É porque tem os outros guarda-roupas da casa, né, gente? Aí A gente ainda não Eu não trouxe as roupas ainda A pessoa aqui falando Aqui na terceira pessoa Eu tenho que se esconder aqui dentro, viu? Eu vou esconder aí Olha isso aqui Ali, Vânia de caseiras Gente, a Dudinha deu sombra Vânia, eu quero ver Vê se ganha Gente, olha aqui Não teve como Ficou um criadinho aqui do outro jogo de quarto Meu esposo não consegue se separar desse criado E a gente vai colocar ainda aquela fotinha ali Do nosso álbum de casamento Mostra mais de pertinho Que a Dudinha deu a sombra aqui, ó A Vânia de novinha Olha isso aí Agora Gente, olha isso aqui Dudinha tá ali já aprontando Olha a cama, gente Ficou linda, né? Olha isso Pula não, Dudinha Vamos lá Olha ali, gente Aquele painel Vai ser colocado um espelho nesse vão todinho aí Eu vou colocar Olha isso aí Dos nichos, né? Pra colocar as coisinhas Fotinho das netinhas O baú ali a gente já É Tá, comprou o novo enxoval da cama As coisinhas aqui Né, Dudinha? Algumas coisinhas ele tá lavando E aqui, peraí, antes de você filmar a estrela Gente, eu não aguento Dudinha, olha que tava aqui Vê se eu aguento isso aqui Abençoadas Abençoadas A Dudinha desligar a luz Ele não ligou não, né, Dudinha? Gente, vai aí Um minutinho Tá escuro, Dudinha Pronta, gente Pronta, pronta, pronta Olha aqui, Ivana O que que é isso Aí, Dudinha Vem ela ali Porque que passa dos dois lados Gente, esse banheiro Tanto entre de lá Como de cá Então, Dudinha tá Como vocês Não sei se já tá no canal Ah, ele já tá no canal, gente Olha a estrela Aqui é a receita, né, Dudinha Do sabonete e shampoo dois em um Que tá aí no canal Dudinha já usou aqui na banheira Gente, a gente tá até vendo Que eu usei ontem Usei tatu Porque é perfeito Os cabelos, né, Dudinha? Colocou aqui pra fazer espuma Vê se eu aguento uma coisa dessas Então, gente É um vlogzinho rápido, né Mostrando pra vocês aqui Como que ficou o quarto, né É simples, mas realizei meu sonho Sabe, Ivana Mas não é tudo isso Não, gente É as coisinhas que eu sonhava em colocar, né Tá faltando só as coisinhas da decoração Zinha ali ainda Que eu vou terminar de colocar Né E depois as coisinhas das netas Ah, gente Ainda tá faltando os tapetes, Vânia Os tapetes do quarto, Dudinha Tá pra chegar Então, tão fazendo sobre medida, né Olha aqui Volta da cama, tudo E aí, na cor Escolhi aqui na cor bege Porque os moldes nesse tom, né Dudinho, Lucia Vê se eu aguento Aí vai ser num tom aqui do piso Bem mais, assim, um bege, claro Ou tom de cinza A gente tá escolhendo ainda Aí os tapetes ainda não ficaram prontos Porque tão vindo sobre medida, né Pra colocar aqui E aí, colocando aí Aparece mais, gente Olha isso aqui Tá em todo canto Tomou banho aqui ontem Fez uma bagunça, né, Dudinha? Gente, do céu Dudinha arrebenta Tudo, tudo Espero que vocês tenham gostado, gente Do vlogzinho, né, Dudinha? Sim Quartinho da vovó Bânia de Cascaseiros Já pronto E assim, gente Que o restante da casa Porque A gente terminou aqui E faltou A pintura do restante da casa E aí, vocês verem Que muitos cômodos Estão vazios Por quê, Bânia? Você não colocou as coisas? Porque vai pintar Então, a gente não quer Que suje as coisas Que vão ser colocadas lá, né Que a tinta, vocês sabem Toma conta de tudo Assim que o resto Tudo estiver pronto Tudo no lugar A gente vai voltar Abrindo as portas Mostrando tudo pra vocês Tá bom? É simples Mas é de coração Realizando o meu sonho Né, gente Tem o O que a gente quer, né De acordo com o que cabe No nosso bolso Não adianta a gente querer coisas Milaborantes A gente não dá conta, né É simples Mas é de coração Tá bom? Fiquem com Deus Um abraço a todos aí do canal Se inscrevam, gente Se inscrevam no nosso canalzinho Vamos ajudar o nosso canalzinho A crescer Então, tchau aí, Dudinho Se inscrevam Se inscrevam Curte Compartilhem E ativem o sininho Tchau Tchau, gente Tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau